O que é o Cláudio Paiva? Um assunto que é concernente a você que está me assistindo. Eleições municipais. Isso mesmo. 11 candidatos a prefeitos em Guarapari. É, você está ouvindo certo. São 11. 10 mais 1, 11. Virou o samba do crioulo doido essa eleição do dia 2 de outubro aqui em Guarapari. E você que está me assistindo, já escolheu o seu candidato? O que é pior? O que é pior? Desses 11 candidatos, na boca miúda, na boca do povo, diz que só vai ser realmente candidato 3 ou 4 pessoas. Então, por que colocaram 11 pessoas para ser candidato? É para vender a legenda? É para usar as mesmas artimanhas da política passada? Da política que não está dando certo? Da política da enganação? Por que essas pessoas entram? Por que os partidos colocam essas pessoas como candidato? Será que é para vender? Eu creio que não é para vender. O partido não, né? Eu creio que isso já acabou no Brasil. Vocês estão vendo a história do Brasil aí? A história do Brasil é clara. Os corruptos estão sendo jogados para fora da embarcação. Está acontecendo igual fizeram com o Jonas, né? O Jonas estava lá na embarcação e a embarcação estava afundando. Falou, vamos jogar esse cara fora do barco aí. O que fizeram com Dilma e Lula? Eu digo sempre o seguinte, eu não tenho, eu sou do PSDB, eu não tenho político de estimação. Se o político do meu partido estiver errado, cadeia nele. Se o Aécio estiver errado, cadeia nele. Está certo? Bota todo mundo na cadeia. O que não presta, vai para a cadeia. Porque senão a gente não vai depurar nunca essa política brasileira. Então, você que está me assistindo, você que é de Guarapari, por favor, não deixe comprar o seu voto. E você também não venda o seu voto. Vamos fazer uma política diferente aqui em Guarapari. Política de competência. Vamos procurar candidatos competentes. Candidatos que tenham conhecimento, que tenham cultura, que sejam técnicos para que possamos fazer uma Câmara de Vereadores melhor. No dia a dia com o Cláudio Paiva, desabafando para você. E esse programa foi feito para isso. Para dizer para o público, dizer para você aquilo que realmente precisa ser feito na nossa Guarapari. O Cláudio Paiva, desabafando para você. 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 O Cláudio Paiva, desabafando para você.